Vai levantar assim, meu, esse é meu filho aí, meu pai eu já conheço, mas você tá dizendo, acabou, velho, acabou, ela tá no paredão, ela não tá no paredão, acabou, tá eu e ela ali, eu vou com humildade, ela vai com o que, ainda vou dar um abraço nela, se ela fala assim, eu não quero abraço, não, não, tá bom, desculpe, mas eu vim te dar um abraço, eu tô mostrando pra você que eu, vem aqui me redimir, eu, Davi, tô vindo com humildade, E aí, boa? Aí eu quero ver onde é que vai o orgulho dela, aí ela mesmo vai mostrar quem ela é, acabou, acabou, entendeu? Pra mim é a melhor coisa que você... Ser forte, é isso, é com você, ó, o segredo de avançar... É recuar. É recuar, e aí vai estar aqui na minha cabeça, ó. Você deixa de ser fingido. O poder do homem não tá na... Tá aqui, ó. Olha, a câmera do espelho. É aquela que eu fiquei pensando o dia todo, eu falei assim, eles tão pensando, eles vão atacar, olha. Eu fiquei assim o dia todo, eles vão querer atacar o Matheus, mas... Muito bom, acho que foi o melhor que a gente ouviu assim agora. O melhor. E o que que eu falei pra você que eu ia falar com ele? Aprende a ter humildade, porque com a sua autoconfiança demais, você tá se tornando prepotente já aqui dentro, que vai ser isso que eu vou falar pra ele. Aprende a ter humildade, porque eu vou falar com ele.